Flamengo vai buscar até seis contratações para 2024. Dois zagueiros, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante e um meia. Clube estima gastar até 200 milhões de reais. Em reforços, notícia urgente, Justiça retira Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. O que isso pode impactar no futebol brasileiro? Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Já já a gente vai falar de mercado da bola, quem pode chegar, quanto que o Flamengo vai gastar, mas uma informação urgente que pode impactar o futebol brasileiro. Não deixa de ser uma bomba. A justiça retirou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF e nomeou José Perdiz, presidente do STJD, como interino por 30 dias até uma nova eleição. Desembargadores entenderam que o Ministério Público não tinha legitimidade para interferir nos assuntos da Confederação Brasileira de Futebol por se tratar uma entidade privada. A decisão foi unânime. A CBF vai recorrer ao STJ. Edinaldo Rodrigues, então, foi destituído da presidência da CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que invalidou todas as assembleias que o elegeram. Foi nomeado assim como interventor o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o José Perdiz, para fazer uma nova eleição daqui a 30 dias. O que isso pode impactar diretamente no futebol brasileiro? Logo após a temporada, hoje nós tivemos a premiação da bola de prata, bola de ouro, e essa informação surgiu hoje, no início da tarde. A Comebol e a FIFA enviaram cartas à CBF abordando sanções. Podem haver punições mais leves, mas também existe o risco de ocorrerem penas pesadas. Existindo assim, o risco dos clubes brasileiros serem excluídos de competições internacionais. Ainda é muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer, é preciso realmente aguardar os próximos passos nessa situação aí do Edinaldo Rodrigues, que está fora da presidência da CBF. E aí vai acontecer a investigação e uma nova eleição no próximo dia 30, não, daqui a 30 dias. Por enquanto, quem comanda a entidade máxima do futebol brasileiro é o presidente do STJD, o José Perdiz. Não está fácil, hein? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa informação. Logo no dia da premiação aí, das festividades, dos melhores da temporada, principalmente aí do Campeonato Brasileiro, cai o presidente da CBF. Bom, agora vamos falar de Mengão, porque com o término do Brasileirão, o clube vai intensificar o planejamento para a temporada 2024. A diretoria rubro-negra vai se reunir com o técnico Tite ainda nesta semana para discutir sobre os reforços. E aí a diretoria prioriza contratações para lateral esquerda, direita, zaga e meio campo. O jornalista Mauro César Pereira trouxe a informação hoje mais cedo que o clube quer dois zagueiros, um lateral esquerdo, um lateral direito, um meia e um volante. Esse meia todo mundo já sabe. É o Nicolas de la Cruz, uruguaio que atua no River Plate. É o principal desejo para o Flamengo desde 2022, né? É o alvo da diretoria. E parece que agora o atleta de 26 anos, que tem contrato com a equipe argentina até dezembro de 2025, ele quer se transferir para o Mengão, e o Flamengo está decidido a contratá-lo. O Flamengo, inclusive, admite pagar o valor da multa à vista. Qual o valor da multa, Rafla? 16 milhões de dólares, aproximadamente 78 milhões de reais. Quem pode chegar além do de la Cruz? O zagueiro Léo Ortiz, que fez o último jogo pelo Red Bull Bragantino. Inclusive, ele marcou um gol no Vasco ontem em São Januário. Zagueiro de 27 anos, é o capitão do Red Bull Bragantino, desde que chegou ao clube em 2019. O Flamengo está negociando com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do atleta. Além dele, o clube busca um lateral esquerdo. Com a saída do Felipe Luiz no final deste ano, já era uma prioridade do clube a contratação de um jogador dessa posição para disputar vaga com o Ayrton Lucas. Isso antes mesmo da chegada de Tite. Fora das prioridades da diretoria, a lateral direita é algo que chama a atenção da comissão técnica. Hoje, o Flamengo conta com três nomes. Varela, Mateuzinho e Wesley. No entanto, dois deles podem deixar o clube em caso de boas propostas. Um volante e mais um zagueiro, além da possível chegada do Léo Ortiz, também estão no planejamento. Ou seja, se o Flamengo conseguir a contratação do Léo Ortiz, o Flamengo vai tentar a contratação de um outro zagueiro e mais um volante. No último ano de mandato do presidente Rodolfo Landin, o Flamengo promete chegar forte no mercado de transferências. A diretoria, Chima Gastá, cerca de 200 milhões em reforços. Você acha que dá para qualificar legal a equipe para a próxima temporada? Sentiu falta de alguma posição não citada aqui na matéria, nesse vídeo? Dois zagueiros, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante e um meia. Lembrando que esse meia é o de La Cruz. Qual outra posição que você acha que o Flamengo precisa contratar? Ou está legal, está de boa, seis reforços para essas posições, gastando aproximadamente 200 milhões de reais? Acha que é o ideal? Deixe aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Essa reunião vai acontecer entre o Tite e a comissão técnica. O presidente Rodolfo Landin também vai participar, além do Marcos Braz, que é o vice de futebol, e o Bruno Spindel, que é o diretor executivo. O Tite já fez uma avaliação mais profunda do elenco com esses 12 jogos. Já tem na cabeça o que ele quer e o que ele não quer para 2024. O Flamengo já tinha mapeado o mercado, tanto o mercado europeu quanto o mercado sul-americano. Jogadores que atuaram nesta temporada aqui no Brasil também estão no radar do clube. Então, muita coisa vai acontecer nos próximos dias. É o período de reformulação, renovações, saídas, chegadas, contratações. A gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão, que vai se preparar para a temporada de 2024. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos. Ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de participar lá do clubedorafla.com.br. Restando dois dias. O sorteio pela Loteria Federal vai acontecer no próximo sábado, dia 9 de dezembro, 7 da noite. Um iPhone 15 e vários mantos do Mengão. Primeiro prêmio da Loteria Federal. Quem ganhar vai pegar aí esse iPhone 15 mais um manto do Mengão. Do segundo ao quinto prêmio, um manto do Mengão. Quem adquirir mais bilhetes até o fim desta ação, vai levar aquele quadro que está ali atrás de mim, personalizado, com o manto autografado dos campeões de 2022, da Libertadores e da Copa do Brasil. A produção tem um ranking. A galera está adquirindo os bilhetes. A partir de 100 bilhetes. Você já paga no valor promocional. Uma boa sorte a todos. Então, no próximo sábado, tem sorteio do clubedorafla.com.br. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!